Capítulo 6 do livro de Gênesis, verso 22, diz assim Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado e repete quase a mesma coisa no capítulo 7, versículo 5 e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado uma das principais mensagens das escrituras é que não devemos apenas ouvir a palavra de Deus mas nós precisamos obedecer às vezes nós imaginamos que Deus espera de nós algumas atitudes religiosas quais são as expectativas de Deus com relação a minha vida? então algumas pessoas imaginam olha, eu tenho algumas obrigações espirituais então eu tenho que vir na igreja eu tenho que fazer isso, fazer aquilo eu tenho que dar o dízimo, tal, etc não, não é assim que funciona no reino de Deus no reino de Deus a gente se compromete com Deus e esse compromisso com Deus nos leva a levar a sério toda a palavra de Deus para a nossa vida e a marca de um verdadeiro cristão é querer obedecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus às vezes nós achamos que podemos viver uma dicotomia em que eu vivo uma espiritualidade contemplativa subo na montanha para orar estou buscando os dons do Espírito quero viver o poder de Deus desço daquela maneira mas não deixo Deus mexer no meu caráter não deixo Deus mexer nas minhas atitudes práticas não existe essa dicotomia nós somos um ser inteiro diante de Deus e obedecer a Deus é parte integrante da nossa caminhada de fé onde eu vou buscar na palavra de Deus os valores que Ele tem para a minha vida e vou praticá-los e algumas vezes eu vou fazer isso na contramão do mundo que eu estou vivendo e a gente vai dizer assim mas pastor, hoje é muito difícil é muito complicado viver a vida cristã colocar determinados valores em prática experimentar essa ou aquela aquele preceito da palavra de Deus agora você imagina viver a palavra de Deus no mundo de Noé no mundo de Noé só tinha oito pessoas que criam integralmente na palavra de Deus Noé, sua mulher, seus filhos e as noras agora você imagina que tem uma multidão hoje não sei quantas pessoas tem aqui mas tem muita gente pelo menos você tem gente com você crendo na palavra imagina se você fosse o único em Curitiba que cresce nessa palavra pode imaginar a pressão e mais a palavra que Noé estava pregando era uma coisa complicadíssima e aqui quando fala que ele obedeceu em tudo tinha a ver com a construção da arca Deus falou para Noé assim eu vou julgar esse mundo e vai acabar esse mundo eu vou fazer cair água do céu nunca tinha chovido lá em Gênesis fala que era uma neblina densa que molhava toda a terra toda noite essa neblina subia da terra e descia e regava a terra mas eu vou fazer cair água do céu e eu vou abrir as fontes do mar o mar, as ondas não vão parar mais na praia e eu vou abrir as fontes da terra vai começar a brotar água de mina de tudo quanto é lado e os rios vão inundar toda a terra e um grande tsunami vai passar por essa terra aqui por isso você se prepara porque isso vai acontecer e Deus não fala a data e eu quero que você comece a construir um grande navio com mais de 130 metros de comprimento e você vai cortar madeira e lembra que naquele tempo não tinham as ferramentas que tem hoje corta as toras faz as tábuas monta essa arca três andares três pavimentos faça as baias para todos os animais coloque a cobertura 120 anos ele e a sua família fazendo isso e as pessoas chegavam para o velho Noé e perguntavam assim ô ô Noé o que você está fazendo porque ele estava fazendo um barco longe do mar e longe do rio e todo mundo ia lá para ver Noé trabalhar no barco o louco está fazendo um negócio esquisito ele quer andar de barco não é na terra o cara é doido e sabe quanto tempo ele faz isso? ó 100 anos 50 anos que ele está construindo isso e quando a gente chega lá para perguntar ele diz assim eu estou fazendo porque Deus me revelou que vai cair água do céu você imagina se nunca tivesse chovido e alguém dissesse para você que ia cair água do céu eu já vi sair água do mar eu já vi sair água aqui mas água do céu como é que vai abrir uma torneira lá e cair a água do céu não tem jeito e a Bíblia diz que Noé obedeceu em tudo exatamente o que o Senhor tinha mandado por que eu estou falando isso? porque as vezes nós imaginamos que é muito complicado viver a vida cristã nos tempos de hoje que era mais fácil viver a vida cristã nos tempos de ontem que eles não existem isso nós precisamos aprender a vida cristã viver a vida cristã em qualquer tempo porque todo tempo é tempo de crer e obedecer o Senhor talvez existam algumas coisas que o mundo está gritando para você e está dizendo isso não funciona hoje isso não dá certo isso funcionava no passado a vida mudou a ciência é outra eles também diziam isso para Noé Noé para com isso você está louco nunca aconteceu não vai acontecer não funciona desse jeito você está ouvindo vozes mas quando a gente crê na palavra de Deus essa palavra imputa justiça sobre nós essa palavra transforma nossa vida e essa palavra nos ajuda a seguir a Deus bem de pertinho do jeito de Deus da maneira de Deus a última coisa que esse texto fala que eu queria deixar com você nessa manhã a palavra de Deus nos diz que Noé era um homem que vivia em profunda intimidade com Deus e o verso 9 vai dizer exatamente isso esta é a história da família de Noé Noé era um homem justo íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus essa expressão vai aparecer no livro de Gênesis quando fala a respeito de Enoque Enoque andava com Deus e sabe o que acontece quando a gente anda com Deus olha só o que o Salmo 25 verso 14 promete para nós o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles sabe o que a Bíblia está dizendo é que quando a gente anda com Deus Deus fala conosco e Deus revela presta atenção a sua vontade no meio dos caminhos da nossa vida e é tremendo porque a vontade de Deus é são as condições que Deus coloca para nós para vivemos essa vida do jeito de Deus e sermos abençoados é tremendo porque quando você aprende a caminhar com Deus você tem o Espírito Santo como seu conselheiro e seu professor particular João vai dizer vocês tem a unção do santo e essa unção vos ensinará todas as coisas Deus fala conosco Deus começa a ministrar na nossa vida e a gente vai aprendendo a ter discernimento de Deus para o dia a dia alguns anos atrás nós estávamos pensando em comprar um carro eu e Cleus e começamos a ir em lojas de carro para para comprar o carro e achamos um carro olhamos para aquele carro namoramos o carro sabe quando você olha assim é esse as condições eram boas dava para a gente dar a entrada pagar a prestação a gente já estava ali fazendo conta todo animado tal mas a gente vai aprender ao longo da vida a não fazer nada sem orar qualquer coisa que a gente faz em casa a gente ora por quê? porque eu creio que Deus fala conosco e Ele revela a sua vontade nas coisas grandes e nas coisas pequenas e nós fomos para casa dobramos o nosso joelho e começamos a orar Senhor ó o carro nós gostamos o dinheiro para a entrada nós temos dentro do nosso orçamento a prestação está aqui queria que o Senhor nos desse a tua bênção para a gente comprar e à medida que a gente foi orando a gente sentiu eu e ela plenamente o Espírito de Deus dizer não é hora de comprar o carro eu me lembro que eu fiquei meio entristecido fiquei assim sem graça e comentei com um irmão da igreja falei assim puxa vida eu estava orando queria tanto comprar aquele carro e Deus falou para não comprar né e aí o irmão chegou para mim e disse pastor o Senhor está sendo muito radical esse negócio de orar o Senhor tem o dinheiro tem como fazer compra falei não mas na minha vida não funciona assim eu sempre vou perguntar para Deus porque Deus conhece tudo eu não sei e aí eu me lembro que eu fui com aquilo no meu coração até fiquei em dúvida falei será que eu estou fazendo estou sendo radical demais como é que é esse negócio tal bom passaram-se cerca de dois meses meu sogro perdeu tudo literalmente tudo sua empresa seu carro não tinha mais nada nem como como viver e aí a gente entendeu que se a gente tivesse se metido numa dívida a gente não podia dar assistência a nossa família como era a vontade de Deus que a gente fizesse e aquele era um momento de outro tipo de investimento de investir nas pessoas que nós amamos significativas para nós se Deus não tivesse me dito eu teria feito mas o que a Bíblia está ensinando é que quando a gente caminha com Deus Deus fala com a gente e ele ajuda a gente a decidir as coisas grandes e as coisas pequenas como ele falou para Noé Noé eu vou julgar esse mundo mas vou preparar um meio de salvação uma arca e você vai construir essa arca e eu vou esperar você terminar de construir e Noé vai trabalhando porque ele tinha ouvido a voz de Deus e caminhava com Deus isso vale para as decisões da sua casa isso vale para os negócios que você tem que fazer isso vale para a postura que você tem que ter com os seus filhos isso vale para o sim ou para o não que você precisa dar se você anda com Deus Deus revela os desígnios do seu coração para você e você vai aprender a ouvir a voz de Deus e você vai aprender a sentir a presença de Deus a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus eu acho que uma das descobertas mais preciosas da vida de qualquer servo de Deus é saber que Deus fala diretamente com seus filhos e você precisa ouvir aprender a ouvir a voz de Deus porque Deus tem coisas tremendas para falar com você e sabe a gente só vai conhecer a voz do Espírito tendo intimidade com Ele eu costumo brincar que se a sua esposa seu marido seu filho quiser passar um trote em você pegar o telefone mudar o tom de voz e tentar enrolar você não vai falar duas palavras que você vai matar o assunto na hora não, para com isso eu conheço você por que? a gente está tão íntimo daquela voz que pode até modular diferente que a gente sabe quem é queridos é assim na nossa comunhão com Deus na medida da nossa intimidade com Ele a voz do Senhor se revela e a gente sabe que é Deus falando conosco pode ser de madrugada de dia no meio da rua pode ser dirigindo o carro pode ser num tempo de oração pode ser lendo a Bíblia o Espírito de Deus fala ao nosso Espírito e é isso que Deus está pedindo que nós vivamos essa santa intimidade com Deus olha só o que Jesus prometeu em João 15 versículos 14 e 15 vocês são meus amigos se fazem o que eu mando e eu não chamo mais vocês de servos ou empregados pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz mas chamo vocês de amigos pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai olha que coisa tremenda Jesus está repartindo conosco as coisas que ele tem ouvido do Pai ele está sentado do lado do Pai no seu trono a sua direita e ele está dizendo olha não chamo você só de servo não vocês são meus amigos eu vou dividir com você os segredos do céu para a tua vida eu vou dividir os segredos do meu Espírito para a tua alma eu vou dividir a minha vontade para vocês e aí se for preciso construir uma arca ele vai te dizer ou se for preciso desfrutar de um tempo ele vai dizer é tão tremendo isso como Deus trabalha na nossa vida eu me lembro de um dia que eu estava tão cansado mas tão cansado e eu tinha que preparar um sermão daquelas coisas você tem tarefas e eu fui orar e falei Deus eu não vou conseguir está tão cansado eu não consigo nem pensar e aí o Espírito Santo falou para mim assim olha pode descansar eu vou te abraçar eu disse mas Senhor como é que vai ser eu disse vem aqui eu vou te abraçar e aí eu fui peguei no sono orando orando peguei no sono falei misericórdia né mas Deus é tão bom tão bom tão bom que eu sonhei com o sermão inteiro acordei escrevi o sermão inteiro e preguei aí eu falei para o Michel falei Michel olha só ele falou assim só acontece com você pai quando tem que preparar o sermão não acontece comigo não é tem que ficar acordado não é Deus é bom ele tem misericórdia de nós não é todo dia que eu sonho com o sermão não viu tem que trabalhar tem que estudar mas queridos Deus é bom ele conhece o teu coração ele fala a tua alma e quando a gente aprende a caminhar em intimidade com ele o espírito de Deus revela coisas tão tremendas as vezes ele vai tocar o teu coração para orar por alguém você vai levantar e vai orar por alguém e Deus vai fazer maravilha simplesmente porque ele está falando com você e outras vezes se você está doido para falar ele vai falar fica quieto se você abrir a boca vai estar falando na carne e você sabe que ia falar bobagem não é assim? e é tão gostoso a gente caminhar em intimidade com Deus não é? era um homem pecador mas que encontrou graça diante dos olhos do Senhor diz o versículo 8 Noé era um homem que foi justificado porque creu nas promessas do Senhor foi um homem que incorporou a vontade de Deus os preceitos de Deus os valores nos seus relacionamentos e ele foi visto como um homem íntegro porque esses valores estavam transformando a sua vida Noé foi um homem que obedeceu cada palavra que Deus lhe falava não importasse o que custasse porque ele queria seguir a vontade de Deus e ele caminhava em intimidade com Deus e Deus falava dos seus segredos para ele e sabe o que é tremendo? é que essas coisas não são só para Noé são para mim e para você eu posso andar na presença de Deus nós vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor e eu queria convidar você antes da gente tomar do pão beber do vinho a orar curva a tua fronte agora tá para a gente orar e a gente buscar a face do Senhor agora curva a tua fronte conversa com Deus fala com Ele Senhor me ensina a viver uma vida de dependência do Senhor e se tem alguma área da tua vida que é difícil de ser trabalhada pelo Espírito conta para Ele e fala Senhor essa área eu quero aprender eu quero viver eu quero experimentar a tua graça me ajuda se você tem uma dúvida de algo que vai acontecer na tua vida e você caminha com Deus pergunta para Ele Senhor eu tenho um negócio Senhor eu tenho que resolver uma situação de família eu preciso da tua graça tão grande essa semana eu estava conversando com um pastor que estava vivendo uma luta tão grande e a gente orou junto desse jeito que a gente está conversando horas depois ele me procura e diz o Senhor ouviu a oração e já respondeu Deus é bom Ele ensina a gente pede para o Senhor agora Senhor Jesus nós estamos na tua presença cada um aqui está vivendo um momento diferente da vida cada um tem um confronto e um conflito diferente mas nós somos teus servos amados e nós queremos aprender a viver do jeito do Senhor e para a glória do Senhor fala com os teus filhos hoje pelo poder do teu Espírito Santo que a tua palavra penetre no coração e que a revelação do Senhor esteja tão clara tão limpa que a gente possa Senhor tomar decisões de obediência a luz da tua palavra revela o teu poder e a tua glória e agora Pai que nos preparamos para partilhar o pão e o vinho que nos lembram o que Jesus fez por nós que o Senhor nos dê graça para que sejamos agradecidos e louvemos ao Senhor é aquilo que oramos em nome de Jesus amém 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 Amém.